Entramos ao vivo. Olá, Carol Faria. Sabia que eu sou uma irmã Faria de dois, Carol? Será que somos primas? Misteriosa apaixonada. É a galera do Miraculous, Miraculars. Legal. O pessoal está chegando aí. Oi, Clara. Bom, não sei se alguém caiu de paraquedas, mas eu acho que a maioria que segue o Back Studios sabia que a gente ia fazer essa live hoje. Já estava marcada há um tempinho. Eu sou a Mayra Góes. Eu sou sócia do Back Studios, coordeno a dublagem do Back Studios e também dirijo a dublagem do Miraculous Ladybug. E aí a gente vai ter aqui junto comigo o Fabrício Vilaverde e a Jéssica Vieira, os dubladores da Marinette barra Ladybug e do Adrian barra Cat Noir. Esse é um universo muito amado. E a gente vai contar um pouco dos bastidores dessa dublagem. Muita gente tem curiosidade, muita gente escreve, nem sempre a gente consegue responder todo mundo. É um mundo de mensagem, realmente. O especial Adrinette é ótimo. Adoro esse nome, Adrinette. Sabine, mãe da Marinette. Obrigada, Pri. Isso. Eu dublo a Sabine, a mãe da Marinette. Eu adoro a Sabine. Eu acho ela incrível. E ontem estreou aí o Xangai. A gente não podia falar muito antes de estrear. Foi no Telecine exclusivo e depois vai para o Globo também. Não sei a data ainda. Mas eu vou contar para vocês, junto com o Fabrício e a Jéssica, um pouco desse universo maravilhoso que vocês adoram. Dessa série que ninguém esperava que fosse tanto sucesso no início. E virou esse boom. Realmente é muito bem feita a série. Os personagens são cativantes. São muitos personagens, né? Mas antes de eu chamar os co-apresentadores, eu gostaria de dizer que a dublagem sofreu uma grande perda essa semana. Dário de Castro partiu, vítima de Covid. E eu gostaria de abraçar virtualmente toda a nossa categoria e a família do Dário. O Dário sempre foi um amigo muito querido. Acompanhei de perto quando fui diretora adjunta do Sindicato dos Artistas, a garra do Dário. Acompanhei de perto a seriedade do Dário. E realmente vai ser uma perda inestimável. A perda dele é inestimável. Então eu gostaria de deixar aqui meu carinho para todas as pessoas também que perderam entes queridos nessa pandemia que eu não quero nem falar aqui agora o meu sentimento com relação a ela. Vamos tirar esses minutos para Ladybug. Mas eu não podia deixar de falar desse incrível dublador Dário de Castro. Hoje a gente vai receber aqui também algumas pessoas do elenco. E não vou dizer para vocês agora quem são. A gente vai chamando na surpresa. Antes de chamar os co-apresentadores, também quero contar para vocês uma coisa muito legal. Nós fomos premiados pelo Grupo Globo. Pelo ano de 2020, nós recebemos o selo de qualidade. E nós já ganhamos o Parceiros em Excelência, que é esse prêmio do Grupo Globo, duas vezes. Mas no ano de 2020, ganhar pela terceira vez esse prêmio foi especial. Porque o ano de 2020 foi um ano muito desafiador para o mundo todo. E na dublagem não foi diferente. A gente teve que se reinventar. A gente teve que adiantar, eu acho, uns anos de tecnologia. Criar home studios. Eu estou num home studio, no meu. E esse prêmio coroou nosso esforço, coroou a qualidade que a gente conseguiu atingir. Então, nos stories, depois dessa live, a gente vai colocar lá esse prêmio para vocês verem. Tá bom? Vou chamar aqui. Eu tenho que buscar, né? Essa pessoa. Só um minutinho. Ele tem 15 anos de profissão. Ele é ator, dublador, diretor de dublagem do Beck Studios. Um ótimo diretor, por sinal. Um ótimo dublador, um ótimo ator. E ele está aqui agora. Se ele entra no universo Ladybug, ele dubla o Adrian e o Cat Noir. Já me vem? Estou ao vivo? Sim. E aí, mama? Como é que você está? No Beck Studios, eles me chamam de mama. Eu sou a mama mesmo. É a mãe de todo mundo do Beck, cara. Eu tenho uns filhos maravilhosos e lindos demais. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aí. Beijão a todos. Fabrício, querido. Deixa eu te perguntar, minha luz está boa e o cabelo está grande, cara. Está gigantesco e vai ficar mais. Estou deixando. Maneiro. Está dando para me ver numa boa? Estou achando minha luz meio escura. Não sei. Está dando? Está um pouquinho escuro. É? Mas está dando. Beleza. Fica à vontade. Beleza, beleza, beleza. Se quiser aumentar um pouquinho, é legal. Deixa eu ver. Ah, acho... Vou ter que me preocupar aqui por causa do óculos. Ah, então. Eu sei como é o... É uma merda. O Engelite. É... Eu até desliguei o meu. Ó. Ah, tu está... Ah, tu está desligado. É, o meu... Desliguei. Eu não consegui não... É, o problema é que aqui nesse quarto aqui não tem como, porque se eu desligar eu fico... Aí eu fiz um ring light... Eu fiz um ring light de computador. É a minha tela do computador que está me iluminando. Que maravilha. É, eu não consigo fazer isso aqui na posição que eu estou. Bom, mas está dando para me ver, né? Está sim. Está sim. Fabrício, ou Fabs, né? Se eu escapulir aqui o Fabs, é porque é assim que eu chamo ele. Ou Fabrice. Atualmente, acho que é como todo mundo me chama na internet. Está tudo bem. Legal. É, vamos chamar a nossa co-apresentadora aqui e aí a gente bate um papo junto, né? Nossa co-apresentadora que é... Ela tem 20 anos de profissão. Eu tenho pouco mais de 20 anos de profissão, mas nós não temos a mesma idade. Ela é atriz, dubladora, diretora de dublagem, youtuber. O canal dela é o Dublalá. Ela é formada em produção audiovisual e é a nossa querida Marinette barra Ladybug. Aguardando Jéssica Vieira. Cadê ela? Jéssica não vai aceitar. Desistiu da gente. Ela está aí. Ela não aceitasse. Tudo bom. Mandar uma mensagem para o clube, sabe? Conversar sobre uma possível substituição aí, porque não está rolando uma energia entre direção e atores. Tudo bom, Magiria? Olha, eu estou aqui no horário. Cheguei no horário. Tudo bom, Fabrice? Eu também estava aqui no horário, tá? Eu estava aqui vendo a live. Mas eu já ia tentar. Verdade. Oito em ponto. Dubladora é ótimo. Dubladora é muito pontual. Eu falo com os médicos que eles deviam fazer um curso com a gente. De agenda. Gente, é tão simples você se agendar e estar no horário. Não é. Isso é verdade. Super concordo. Enfim, tudo bem. Médico de emergência, tudo bem. Entendo. Dá para entender. É, eu sei. Mas, poxa, no consultório. Enfim. Bom, a gente está aqui, então, reunido. Nós três estamos aqui depois de 84 episódios, 47 webisodes, dois filmes para a TV, quatro ladyblogs e ainda cinco ladyblogs inéditos e mais a quarta temporada sendo gravada. Caraca, é muita coisa, cara. Aí, pausa. Caraca. Caraca, olha o quanto a gente já percorreu junto aí, né? Caramba. A gente nem consegue ter noção real. Foram seis anos. Exatamente. Já são seis anos. Foi em 2015 que a gente começou. É, a gente fez os testes, né? E para os personagens de vocês, eu escalei três pessoas, né? Três atores em dublagem. E uma delas, uma dessas pessoas, era a Luísa Palomanes. Eu tinha escalado você, Jéssica, a Luísa Palomanes e uma terceira que, nesse momento, eu não estou me lembrando, me desculpem. Oi, eu só adoro. E aí, eu estava achando que você ou ela, por isso que eu não me lembro quem foi a terceira, porque depois que a gente faz o teste, primeiro a gente tem que pensar muito, né? Para escalar, tem que pensar, vocês dirigem, vocês sabem. Tem que pensar muito para escalar bem. Porque, é como diz Mário Jorge, você escalando bem, você já tem metade do filme garantido, né? Sim. E aí, eu pensei muito, eu tenho muita dificuldade. Não é dificuldade, é cuidado, na verdade, de escalar. E aí, passei uns dias, na verdade, assistindo o produto e entendendo o que seria. E aí, para Ladybug e Marinette, eu tive dúvida. Eu falei, cara, o teste da Jéssica ficou muito bom e o da Luísa, pelo menos, também. Vamos ver. E aí, mandamos para o Gloob, né? Foram três opções da TIC, três opções da Marinette, três do Adrian. E só, acho que para teste, para teste só, teste mesmo só. E aí, veio o resultado. O Gloob escolheu Jéssica Vieira, Fabrício Vilaverde, a Isabelle Cunha, na TIC. E aí, eu falei, cara, mas tá certo, é mais para a Jéssica. Sabe por quê? Porque, primeiro, é mais para a Jéssica e, segundo, é a Alia, a Luísa. Não, é perfeita. É a Alia. Pode crer. Realmente. Não dá para imaginar a Alia sem a Luísa, né? Sim, é impossível. É, Carol, a Jéssica foi a escolha perfeita. Ela é demais. Ai. A Alia não teve teste, né? Ai, obrigada. A TIC foram só os dois, né? Quem não teve? A Alia não teve, não teve. Eu pude dar o quê, né? O teste foi só Cat Noir e Ladybug, né? E a TIC. Ah, e a TIC. Eu entreguei, assim, dei de presente para a Luísa, porque eu falei, cara, primeiro que a Luísa tinha mandado bem no teste e eu acho legal também, assim, você ter um outro fixo para a pessoa que perde. Eu acho isso bem legal. Não é que perde, né? Que deixa de ganhar. Mas depois eu falei, cara, é. É a própria. É a Luísa. Enfim. Como é que foi para vocês aí? Eu não... Vamos conversando, tá? Não sou eu, nós somos nós três os apresentadores, hein? Me contem aí, como é que foi esse... Não sei se vocês lembram do dia, mas essa questão do teste para vocês. Cara, eu vou ser falando agora, Maíra, eu consegui lembrar exatamente no dia do teste, de eu pegando um papelzinho contigo, aí você falando, tipo assim, Ó, ficou muito bom, hein? Vamos ver se vai rolar, hein? Mas fica tranquilo que a gente vai trabalhar junto de qualquer forma. Aí eu, tipo assim, senti que eu tinha feito um bom teste naquele dia e, tipo assim, só que passou muito tempo até vir o resultado do teste, né? Então eu pensei, ah... É, uns meses. Geralmente não lembra tanto. É, aí eu pensei, ah, ok, né? Beleza. Vida que segue. Já deixou falar. E quando você... É, eu me deixei falar. Ok, ok. Aí quando voltou, que eu vi que eu tinha passado, tipo assim, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. A gente nem tinha dimensão ainda do desenho, né? Mas eu lembro de todo o processo, de eu gravando o teste, você falando comigo, eu indo embora. Viu vários flashes aqui, você falando de tudo isso. E olha que já passaram seis anos, misericórdia. Pois é. Pode crer. Pois é. Eu lembro, você falou da parada da Luísa, eu lembro que a gente teve uma conversa parecida, eu e você. Quando eu perguntei, eu sempre pergunto quem faz teste comigo e tal, não por concorrência, mas porque eu tenho curiosidade de saber, porque às vezes eu já tenho uma noção de quem pode passar e quem não. E aí eu lembro que eu perguntei, eu também não lembro quem era a terceira pessoa, mas eu lembro que eu fiz com o Charles. Ah, o Charles. Você tem que botar no Charles também. É, o Charles. E aí na hora eu falei pra você, ah, beleza, o Charles vai passar, tenho certeza. Aí você concordou comigo, eu falei, cara, seu teste, você falou, tipo, seu teste ficou bom, mas tipo, eu acho que realmente é mais pro Charles. E acho que o pessoal do clube vai também gostar mais dele e tal, o pessoal sempre pede pra chamar o Charles. Que balde de água fria no ganho. Pois é, e aí não foi, coitado. Disse maravilhoso. Não, eu falei numa boa, porque eu sou realista com a situação, eu gosto de realmente, não era por ego ou nem nada pra ficar de briguinha, era porque eu acho que no começo, quando eu vi pela primeira vez, na época, na minha cabeça, o Charles combinaria muito mais ali no Cat Noir. Depois eu fui me encontrando e acho que me encaixei no personagem. Muito, e a gente trabalhou muito. Hoje eu não preciso mais ficar dirigindo vocês enquanto, em questão de personalidade, né, vocês já, vocês vão. Eu me lembro muito, no início, como a Marinette fala muito rápido, muito rápido, e ela gagueja muito, eu me lembro que existia uma sorrinha. Hoje eu fico encantada com você, Jéssica. Eu falo, gente, olha, mas o quanto apanhou naquela primeira temporada, eu falo que tá bem agora, assim, tá suave. Eu apanhei. Nossa, é muito legal, assim, trabalhar com vocês, é um privilégio pra mim, eu fico feliz. Às vezes eu fico com um pouco de preguiça, confesso, quando chega, porque o elenco é muito grande. E eu falo, nossa, chegou aquele bug, eu vou passar muitos dias. E a cada dia que passa... Vai crescendo mais, né? Exatamente. Gente, o que são aqueles três, dezoito, sei lá, cuamis? A última vez que eu contei eram três, depois eu já contei dezoito. É muito cuami. E assim, é muito elenco pra gente escalar. Duda Espinosa tá aqui. Duda Espinosa dubla o professor de esgrima do Adrian. É o Dargen Corr. Ah, é verdade. É. Então, assim, aí eu começo a assistir e tá cada vez melhor o desenho, a qualidade do desenho, né? Vocês já repararam? Sim. A Zeg tá investindo. A produção tá cada vez melhor. Pois é. Agora, deixa eu... A gente vai conversando, é muito assunto, né? E eu queria contar um pouquinho pra vocês como é que foi. Eu não sei se vocês dois sabem. E as 584 pessoas que estão... 87? É. Enfim. Que estão aqui. Esse... O Globo, o pessoal do Globo, a diretoria do Globo, foi numa feira de audiovisual, né? Onde é normal você se interessar por um produto, comprar, licenciar. E aí eles viram um cartaz. Era só uma imagem no stand da Ladybug, que é uma produção francesa, que originalmente é... A voz original é francesa e aí eles animam por cima e depois mandam pros Estados Unidos e é dublado nos Estados Unidos e a gente recebe a versão dublada em inglês. A gente recebeu a versão dublada em francês, acho que duas vezes só. Foi bem diferente, né? Sim. Eu lembro. Causou um estreamento assim pra gente, como referência, né? Foi uma coisa meio... Ué! Mas a gente tinha pressa e a gente fez e já tava... Acho que era na segunda temporada, já tava bem, os personagens já estavam bem em vocês. A Lela aí. A Lela Ganime. Lelinha! A Lela! A Lela fica nessa produção aí comigo também. Enfim, eles viram e gostaram daquela imagem, acharam que tinha potencial naquele cartaz, naquela imagem e licenciaram. Então, naquele momento, compraram o direito de exibir e de licenciar produtos mesmo e tal. E aí, eles não podiam imaginar o sucesso que isso faria. Naquele momento, era mais um produto, né? E mais um produto, claro, que imaginavam que de qualidade, que iam se dedicar a ele, mas eles não imaginavam naquele momento. Não, não foi. A gente tem que comprar isso. Não. Foi interessante. Acho bonita a imagem e tal. Vamos comprar. E deu no que deu. A partir da quarta temporada, o Gloob passou a ser coprodutor. Na maior parte do mundo é da Disney. A Disney licenciou e é coprodutora também. Menos no Japão, na França. Nos Estados Unidos também tem Netflix e mais outra. E Brasil, Gloob. Então, eles têm participação artística, inclusive, agora. Eles podem trabalhar, trabalham roteiro, né? E no universo de produtos, o Ladybug é no mundo, o Brasil é o país que mais vende produtos Ladybug. Caraca, é sério? Nossa, caraca, que legal. Nossa, que maneiro isso. Muito legal. Eu queria ler pra vocês aqui um pouco do elenco, tá? Tá. Vai ficar meia hora lendo todo mundo. É. Jéssica Vieira, Marinette, Fabrício Vilaverde, Adrian, Alice Lieban, Manon, Luisa Palomani, Zalha, Guilherme Briggs, Rock Moff e agora Shadow Moff. É, Shadow Moff. Nando Lopes, Alec, Laís Macedo, Aurora, Mirelle, Isabelle Cime, peraí que eu contrário. Isabelle Cime, Mirelle, Isabelle Cunhetique, Luiz Sérgio, Plegue, Gustavo Pereira, Nino até a terceira temporada. Gustavo Pereira nos informou que vai dar um tempo de dublagem para se dedicar a outras frentes. Dubla desde criança, que é agora dar essa pausa. Então, ele foi substituído. O Globo escolheu. Eu indiquei, o Globo aprovou. O Eric Buglê. Bruna Laines, Chloe, Helena Palomani, Sabrina, eu, Sabine, Persi, Luiz Carlos Persi, é o Damoclet, é o diretor Damoclet. Marcelo Garcia, o Xavier Ramier, o Hércules Franco, é o fotógrafo e Senhor Espaguete. Tem isso, né? Às vezes é uma dobrinha, uma pontinha, depois ele volta, aí você acha que nunca mais volta, você dá um outro porque é o elenco. Não tem mais, quer dizer, ainda tem, ainda tem. Angélica Borges, Nathalie, Ricardo Tinetter, Gabriel Agresti, que é o pai do Adrian e que se transforma em Guilherme Briggs. Na primeira temporada, ninguém sabia. Mas foi a melhor decisão possível. Foi. Eu vi que o nome do ator original era o mesmo. Mas a gente ia entregar também. A gente, se a gente colocasse um dublador só, digamos, Ricardo Tinetter, é o Gabriel e o Rock Moth. Ah, já sei quem é, não era a intenção naquele momento. Ah, ia ficar muito na cara. Não era a intenção naquele momento. Rodrigo Antas, Jalil, Márcio Simões, prefeito bourgeois. Adoro o Márcio fazendo aquele prefeito bourgeois. Às vezes ele, eu digo, eu tô muito, aí o menos, Márcio, um pouquinho menos. Mas ele tá assim, lá. Tá de medo. Malta Júnior é o Tom, pai da Marinette. Silvia Salusti é a professora Bustier. É o Charles Emmanuel é o Ivan. Aí, ó. Charles ganhou o Ivan. Zé Leonardo é o Kim. Márcia Morelli é a Nádia, a repórter. Ana Helena Bittencourt é a Rose, que na primeira temporada foi dublada pela Laís. A gente vai conversar sobre isso. Depois a Laís precisou estudar fora do país e a segunda temporada entrou a Ana Helena. João Vitor Grange é o Max. Pamela Rodrigues é a Milene. Isabela Cine é a Alex. Érica Menezes é a Juleica, que no original era Juleca. Eu falei, não, gente, Juleca não dá. Juleca não dá. Vamos de Juleica, porque Juleca eu acho que não vai ser possível. Carla Pompilho é a professora Mandelaiev. O Ian Gesteira é o Nathaniel. Maurício Berger é o Roger. O Marco Souza é o Jagged Stone, o músico. O Marcelo Sandrini é o Waze. Júlio Chaves, Mestre Fu, que inicialmente foi o Mário Monjardim, que infelizmente está adoentado e o Júlio teve que substituir. O Marcelo Garcia também é o Nuru, com uma vozinha muito diferente. O Reginaldo Primo é o Mordomo. O Ronaldo Júlio é o Otis. É... Já, gente. É muita gente. É infinito o elenco, cara. É, gente. Já foi uma galera, já. Já. O Felipe Drummond é o Luca. A Flávia Fontenelle é a Kiyoko. A Kiyoko, que no nome original é Kagami. Kagami. Mas também não foi possível seguir com este nome. Sem condições também. Sem condições. A gente tem a Pamela, já falei que é a Milene, mas ela também falou o bebê Augusto. A Miriam Fischer, a Anarca. Gente, meu pai eterno não acaba. Não acaba. Imagina a Maíra, pra escalar tudo isso em uma semana. A Thaís Feijó do Sul. O Ronaldo Júlio, ele fez uma participação lá atrás, engraçado, o Otis, que eu tinha falado, né? Eu falei, o Otis? Tá errado isso aqui. Ele é o Tomás Astruc, que é o diretor geral do... Quer dizer... Pode crer. É o personagem dele. O Tomás Astruc é o personagem do próprio diretor e criador de Ladybug. Barbudinho. Então, é isso, né, gente? Tem muito mais. Vocês me perdoam. O Irley Contaifer é o príncipe ali. É o Sr. Romar Jean-Pierre. E a Lela Ganim é a Clara Repórter. Enfim, gente. Tá. Ainda tem uma galera aí. Tem, mas eu cansei, cansei. E ainda tem mais gente por vir. Pois é. Ainda tem muita gente por vir. Tem. Isso aí, Maíra. Boa sorte. Boa sorte. Obrigada. Mais o quê? Alguma curiosidade aí? Fale um pouco que eu fiquei cansada. Cara, eu ainda não consegui assistir o filme de Xangai. Porque só tá no Telecine Play ainda, né? A gente pode falar sobre ele? Tipo... Já estreou? Já estreou pode, né? Porque não estreou no clube ainda, né? Já. Por isso que a gente tá fazendo hoje. Pode, pode falar. Cara, eu fiquei... Não precisa também dar spoiler pra quem não viu, né? Não, lógico. Eu não vou dar spoiler. Só que... Eu tinha até comentado com a Maíra, a gente teve essa conversa, como o filme de Xangai é uma produção muito diferente de tudo que a gente já tinha visto do Ladybug. Que é, pra mim, quando eu assisti e quando eu tava dublando e tal, me parecia um filme de cinema, uma produção de cinema, como, sabe, cinema mesmo. Bem produzido, bem feito, a animação, o início, o fim. Cara, assim, eu acho muito maneiro isso. Porque sai um pouco dessa onda de série de TV. Aí o filme pra TV, o filme não sei o quê. É pra TV. Mas tem uma pegada de produção que é muito evoluída. E eu achei muito legal esse filme, cara. Também. A trilha sonora é ótima. É. É muito legal. Ah, gente... E o fato de terem trazido uma outra personagem como quase... Isso é spoiler? Não, né? A Faye? É. Não, né? Isso não é spoiler. Não. Ela está. Tudo bem. Ela está. É porque, tipo... Eu esqueci, ó. Falaram aqui que eu esqueci da Zoe, claro. A Luísa Viotti. A Zoe é... Ah, é verdade. A irmã da Chloe. Segundo a Chloe, não é a irmã, não. É parente, mais ou menos. Não sei como é que a gente adaptou aí. Ela não considera como mãe, não. Mas é da mesma... Não, não considera ela como irmã. É da mesma... Mas é da mesma família. Isso aí. É da mesma família. Mas o que eu estava dizendo, de trazer uma outra personagem quase como uma protagonista ali junto com a Marinette. Eu achei isso muito legal. Porque aí você começa a trazer outros temas, abordar outros personagens que podem vir a crescer ou não, também, né? Mas eu achei essa pegada muito legal, cara. Do Xangai. Eles trouxeram um viés da história, né? Que está todo mundo curioso para poder entender, né? Mais sobre todo o universo de Miraculous. E, tipo assim, eles trouxeram um viés de uma caixa de Miraculous lá que conta outra parte da história. A gente vai juntando o quebra-cabeça da história. E, cara, a animação está maravilhosa demais, demais, demais. Eu fui dublando e falaram, caraca, Maíra. Caraca, Maíra. Eu também. Eu também fui... Olha, nossa. Eu liguei para vocês. Mandei... Ligar ou não liguei? É mentira. Porque ninguém ligava. Mensagem para vocês dizendo, né? Que estava... Travei? Acho que... Eu estou bem? Eu estou bem? Agora voltou para mim. Acho que está. Eu mandei mensagem para vocês falando, né? Nossa, gente, ó. Está bom para caramba. A qualidade está excelente, né? Eu não falei da tradutora. Tradutora de Ladybug é a Cris Exterman. Na primeira temporada foi Rayane. Acho que é imediato o sobrenome dela. Eu não sei se é ou era. Mas a partir da segunda temporada já entrou a Cris, que assistiu toda a primeira temporada para pegar, né? E a partir da segunda, todos os episódios, todos os episódios, todos os... Enfim, que para quem não estava aqui quando eu falei, foram até agora e ainda tem mais. Muito mais. 84 episódios, 47 episódios, 2 filmes para TV, 4 Ladyblogs, mais 5 Ladyblogs que acabamos de gravar. E vem mais especial Brasil, especial Londres, TV, TV, né? Adoro vários especiais. Pode crer. Vou salvar a live. Essa live eu vou salvar. Ou eu, Leandra, Beatrix, né? Pode deixar. Se a Cris Exterman estiver ouvindo a gente, Cris, obrigada. É sempre em tempo recorde o Xangai. Vocês não têm ideia do... Cara, eu não sei como a gente conseguiu, mas a gente conseguiu. Foi na velocidade quase da luz para a gente, né? Foi incrível. Foi incrível porque nem era a final ainda quando chegou. Depois que já estava tudo pronto, chegou a final. Aí a gente tem que ver o que é um troço diferente, o que é que... Aí tem que refazer algumas coisas e manda para o Telecine, manda para o Gloob revisões diferentes e... Olha, mas o pessoal é muito legal lá, tanto no Gloob quanto no Telecine, agora que esses longas estão indo para lá também. E a coisa rola de forma suave, apesar de na pressão. Se é que é possível, na pressão suave. Ah, mas a equipe do Beck é maravilhosa, né? Tipo assim, acho que tanto da galera da secretaria que marca o horário com a gente, dos técnicos que juntam com a gente, faz tudo acontecer. Tipo assim, é real. Uma grande família que vai se ajudando ali e tudo dá certo no final. É maravilhoso. É verdade, é incrível. Todo mundo com comprometimento na mesma proporção, todo mundo querendo que dê certo, querendo que aconteça a qualquer horário, a qualquer dia. É muito legal isso. É maravilhoso. É muito maneiro. Teve uma parada que rolou esses dias, eu acho que eu não falei contigo, né, Maíra? Acho que a Jéssica ficou sabendo. Lá no Twitter, o Twitter é um mundo perdido, assim. Tudo que acontecem lá que ninguém sabe. Teve uma parada de uns gringos que ficaram bolados com a gente aqui no Brasil, porque a gente está com um lançamento aqui. O Gloob está lançando tudo muito antes de outros lugares do mundo. E aí eles começaram a reclamar por conta disso, porque eles estavam assistindo os episódios antes... Da dublagem deles. Da dublagem deles e tal. E aí começaram a falar mal da nossa dublagem, cara. Meio que com raiva, assim. E a gente foi defendido pelos Miraculous, cara. É? O fandom de Miraculous defendeu a gente. Como não? Poxa, é. Garras e dentes, assim. Foi uma coisa muito fofa, cara. Eu nunca vi, em toda essa indústria vital, nunca vi um fã clube tão bacana. Muito carinhoso. Eu também não. Eu também não. Não, real. Eles abraçam a gente. E o Lu... É, tipo, realmente esse negócio aí do Twitter, eu nem sabia o que estava acontecendo, mas já chegou lá na minha timeline de alguma forma. E, tipo, foi até o que o próprio Fabrício respondeu lá. Tipo assim, cara, a gente faz com muito carinho. Toda a equipe do Backstreet faz com muito carinho, com muita dedicação pra vocês. Então é isso. Tem que se importar com isso, entendeu? É. É, com certeza. Não vamos disseminar coisas ruins. A gente faz com muito amor a parada. E não tem por que ficar nessa de ficar rebatendo e ficar se estressando com isso. Cara, só deixa pra lá. A gente faz o nosso. E eu acho que a gente faz muito bem feito. E foi o que eu tuitei lá, o que eu postei lá no Twitter. Vocês percebem, os Miraculous, o fandom de Miraculous percebe isso. Percebe o que a gente faz com amor. E também é por isso que gostam tanto, que se apaixonam tanto pela série cada vez mais. É. Porque é uma parada que está ligada, assim. A nossa dublagem está ligada à série. Não tem como desgarrar mais, sabe? Pois é. Não, não dá pra imaginar. Enfim, já são vocês. A mesma pessoa, né? Praticamente. Eu vou chamar aqui agora, não sei se está a postos. Chame, chame. Quem será a próxima vítima? Uma pessoa que... Vamos ver se ele vai saber entrar, porque diz ele que nunca participou de uma live. Ah, já até sei quem é. Ele tem 26 anos, dubla desde os 11 anos, de 11 para 12. Foi a primeira voz do Finis e Ferb. Ferbs? É Ferbs ou Ferbs? Finis e Ferb. O Ferb, inclusive, é o Gustavo Pereira. Finis e Ferb. E você foi o substituto dele, porque ele estava na... Ui! No que a gente chama de muda? Mudando de voz? Sim. O menino passa, né? Por isso, bastante. Muito fortemente. Bom, ele não deve estar sabendo entrar ainda, mas a gente vai enrolando para... Vamos lá, amiga. Eu acredito em você, cara. A tecnologia é tudo. Mas olha, ele ia dar uma volta com o cachorro. Ele ia dar uma volta com o cachorro. Será que tem essa jogada ainda? Não, 10 para as 8. E eu falei que ia chamar ele. Ele estava maquiado já. E o... Ele não está conseguindo entrar. Vamos ver. Por quê? Está de desculpinha. Não, mas ele estava... Antes de mim, ele já estava pronto. Me mandou mensagem. Estou pronto. Já maquiado. Amigo, qualquer coisa, feche o aplicativo do Instagram e volta para ver se vai. É o Ian Gesteira. Ian Gesteira que dubla o Nathaniel. Eles entravam mais, né? Os amigos da escola entravam mais, né? Na segunda... É, acho que agora... Acho que na segunda temporada eles apareciam bem mais. Estão entrando menos? Você sente isso? Sim. Estão entrando menos. Com certeza. Estão entrando com reações. Estão entrando pelo levantamento. Mas é porque também tem muita gente agora, né? Então, assim, eu acho que... É, eles vão... Tem que dividir o tempo de... E eles vão explicando toda a... Olha o ring light como é bom, Fabrício. Ó. O quê? Não é ring light, né? É o meu computador que eu faço assim. Nossa. Não, eu estou com a mesma técnica. Deixa o brilho do máximo. Eu estou com os dois monitores aqui ligados para poder me dar uma luz maneira. Maneiro. É, não sabia disso. Vou abolir o ring light. Olha, eu juro que estou tentando, mas não está indo. Ian, você já foi melhor aí, amigo. Cara, está inventando desculpinha a essa hora da noite. O Ian é mó barato. Ele é também diretor de dublagem do Back Studios. A galera... Galera boa dirigindo no Back Studios. O Ian deve ter... Você viu quantos anos de profissão o Ian tem? Você falou? Eu não lembro. Ele começou de 11 para... Ele deve ter a mesma coisa. De 11 para 12 e está com 26. Isso? É. Isso aí. A mesma coisa. Deve ter uns 16, eu tenho 15. É isso. É. É isso aí. É, fala para ele tentar pedir. De repente... Ah, é. Acho que ele conseguiu. Caramba! Consegui! Que dificuldade, gente. Ele é tinhoso, ele. Ele vai, ele não desiste de nada. Ai, ó. Estou até suando aqui, gente. Meu Deus do céu. Meu sobrinho, meu amado. Estou pronto desde 7 horas. Estou aqui, ó, maquiado. Maquiado. Cabelo feito, entendeu? Você usou o que? Aquela escovinha? Aquela escovinha. Secou o cabelo e tudo. Olha lá. Claro. Perfeito, arrumadinho. Boa, moleque. E aí, gente? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Meu querido. Ian, você... Mas eu duplo. É porque eu fui inocente. Eu adorei esse quadradinho aqui, nós quatro. Fiquei tão feliz que eu tirei o print. Ah, que maravilha. Tira outro. Tira outro. Não, não. Senão eu vou travar. Eu não sabia. Tem que pedir pra galera que tá aqui na live tirar um print depois de marcar a gente, poxa. Por favor. Por favor. Ó. Eu até parei aqui assim numa posição mais legal pra print. Enfim. Ian, você é duplo Nathaniel. Isso aí. Até que tem entrado menos, né? Você não sente isso? Tem entrado pouco. Sim. Na primeira temporada que ele entrou bastante, né? É. Ele teve até um episódio que ele foi o convidado, assim, o vilãozinho do episódio, né? Ele foi akumatizado, né? É. O Nathaniel se transformou em quê? Qual foi o... Ilustrador. Era o ilustrador do mal. Era o ilustrador. Ilustrador alguma coisa. Do mal. Do mal. É do mal. O Nathaniel é do bem. Gente boa. Sempre tranquilão. Né, Jéssica? O que você tem a falar aí do Nathaniel? Gente boa. Finíssima. Super meu amigo. Cara, eu não lembro. Eu de verdade não lembro qual foi o último episódio que o Adrian teve alguma cena com o Nathaniel. Faz tempo, faz tempo. Pois é, faz muito tempo. Eles estão mais agora nos grupinhos, né? Tem, ah, tá todo mundo ali saindo da aula. Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Agora, deixa eu falar dessa questão do Finis e Ferb. É curioso, né? Você, Ian, vocês têm a mesma idade. Vocês têm, assim... Aí o Ian, de repente, muda de voz e o Fabrício não. Aí o Fabrício... É que eu sou um ano mais velho, né, Fabrício? Ele é um ano mais velho. Eu sou um ano mais velho. Ele entrou um pouco antes. Só que eu não entendo por que eu não fui mudado, né? Porque, tipo, a minha muda foi muito mais forte do que a do Ian. Foi muito mais pesada. É. Foi muito mais pesada. Até hoje, assim. Olha aí, o Ian. Tem aqui uma pessoa que eu perdi. Peraí. Ah, é a Isa Ilust... Peraí, perdi de novo. Ilustration. Nathaniel é o meu favorito. Obrigado! O Ian, na verdade, é a grande sensação do fandom, cara. Que isso, cara? É sério, cara. Todo mundo, todo mundo é... É sério, pô. Tô falando sério, cara. Ah, é. Eu sou mais... Na toca, fico mais... Ih, caiu todo mundo ou eu que caí? O que que é isso? Não, o meu também ficou uma paradinha aqui e voltou agora. Pra mim, a Maíra tá... Eu tô bem. Eu tô bem. Agora, voltou. Voltou, voltou. Gente, a dubladora da Zoe é a Luísa Viotti. Sim, é a Luísa Viotti. Foi duro pensar quem é que vai, pra quem vai esse presente aí. Aí, eu indiquei. O Globo aprovou. E aí, eu liguei pra Luísa e falei... Luísa, vou te dar um presentinho aí e prepara as redes sociais, hein? Porque a galera acompanha com força. Porque vão, 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 vão te solicitar, dá uma atençãozinha aí, porque o pessoal é muito gente boa, trata com muito carinho. Ela, ai, que legal, quero, quero. Que maneiro, cara. Aí, ó, Nataniel é maravilhoso. Marque, Nataniel, meus, meus lindos bebês. Fabrício, fala, My Lady. Ah, caramba, cara. Tem que mandar mesmo? É sério isso? Faz uma frase. Olha só, vou fazer uma frase do Xangai. Há um tempo atrás, não sei nem se eu posso falar isso, o pessoal conseguiu assistir o filme antes de lançar aqui no Brasil, no Twitter. O Twitter é fogo, cara. E aí, perguntaram se eu tinha feito uma fala do filme, que é uma fala específica, que eu vou falar daqui a pouco. E aí, eu falei, olha, se eu tiver feito, o que vocês vão fazer? A gente vai fludar o Twitter com hashtag e tal, e vai botar no trending topic de novo. Eu tô esperando. Nossa. Porque a frase tá lá. Eu vou ter que falar, né? Não tem jeito. Vai ter que falar. Vai lá. Miau, My Lady. É isso? Que gatão. É só isso, cara. E agora eu tô esperando. Vai ter que ver a trending topics no Twitter, porque senão vocês vão quebrar a promessa de vocês, que vocês fizeram lá. Que maravilhoso, mano. Miau. O melhor miau que eu já ouvi, cara. Não é? Cara, e a gente se diverte durante a dublagem, né? O Ian vive zoando todo mundo. Ah, eu perturbo todo mundo. Quem mais sofre no beck, na minha mão, é a Lela. Não adianta. É. Coitada. Tadinha. Eu perturbo a Lela 24 horas por dia. É pegadinha. Tadinha da Lela. Faz pegadinha. Tadinha da Lela. Ian, amanhã, sua tabela, ao invés de começar... Não, amanhã eu não tenho tabela. Tem sim, Ian. Pelo amor de Deus. Não, mas amanhã eu tô dublando o dia inteiro pra TV Grupo e não tem... Não, pelo amor de Deus. Aí a gente já começa a suar frio. É isso que eu tenho que aguentar. E o pior, foi eu que convidei. Fui eu que convidei. É verdade. A culpa é minha, então eu tenho que aguentar. Tem que aguentar agora. Que coisa feia. E vamos lá. Maíra, como você se sente? Eu te chamando de tia. Até o... Ah, que vacilo! Eu tava pensando... Eu tava pensando isso. Gustavo Pereira fez 30 anos. Eu falei, não, agora chega. Quando Gustavo Pereira fez 30, eu falei, nem pensar mais. Aí ele, tá, como é que vai ser então? Vou chamar como? Eu falei, pode ser de Maíra? Né? Pode ser pelo meu nome? Essa possibilidade existe, né? Poxa. Enfim. Aí o Wirley me fez prometer que ele não vai precisar, em idade alguma, parar de me chamar de tia. Ah, entendi. E aí eu deixei. Porque ele é o Peter Pan, né, gente? O Wirley é o Kiefer, é o Peter Pan. Real. Eu deixei. Jéssica, fala gatinho. Fala uma frase com gatinho, Jéssica. Gatinho? Vamos lá, gatinho! Que bom que eu não tô sozinho hoje. É, a gente vai ter que passar aí esse momento juntos, Fabrício. É a vida. Eu acho que eu vou botar o Ian numa sinuca de bico, né? Não tem nenhuma fala do Nathaniel que você lembre, né? Pois é. Se tiver algum miraculo aí que saiba uma frase legal do Nathaniel e quiser mandar aí nos comentários. Mas toma cuidado. Era da primeira temporada, entendeu? Já rolou muita coisa. Entendi. Lembro, não. Maíra, deixa eu só falar uma coisa. Eu lembrei agora que o Ian entrou na live, que a primeira vez que eu fui no Back Studio foi por causa do Ian. A mentira. Foi, porque a gente tava na Adelarte, a gente era mais novinho, né? Eu e o Ian... Na verdade, todos nós aqui somos amigos desde criança, né? A gente se conhece desde criança. E tava eu e o Ian... Sim, há muito tempo atrás. Fabrício, eu sou a mais velha, então assim, eu conheço todo mundo aí desde que entrou. Nossa. Mas estávamos eu e o Ian no lado de fora da Adelarte. Aí chegou a Maíra, tipo assim, Ian, a gente tá querendo fazer um sample de áudio, né? Lá pro Back Studio, não sei o quê. Fala pra sua mãe, vai lá. Aí você virou pra mim, Maíra, e falou assim, você também quer ir, Jéssica? Você também pode ir. E eu fui lá. Beleza, eu vou lá. Que fofinha. Todo mundo pequenininho. Foi 2011, isso. Uhum. Peguei uma caroninha com a mãe do Ian. Tia Janaína me dando aquela carona esperta lá pra fazer o Cosme Velho. E fui com ele. E fomos. Tem 10 anos isso. Eu acho que eu lembro da primeira produção de dublagem do Back, que eu fiz um teste, acho que perdi pro Ian, inclusive, que foi aquele Anjos da Guarda, era alguma coisa parecida com isso. Uhum. Anjos da Guarda. Anjo da Guarda. Anjo. Foi. Anjo da Guarda. Wing in it. Wing in it. Inclusive, galera, tem um making of muito maneiro no YouTube. Pode crer. Muito maneiro mesmo. Tem muitos anos que ele saiu. Muitos anos. Eu não tinha um pelo na base do rosto ainda naquela época. Verdade. Toda mão da Kid. O Nathaniel ainda gosta da Marinette? Olha. Eu acredito que sim, mas que ficou bem lá no fundo, sabe? Ele já aceitou que a Marinette gosta de outro, né? Então, ele aceitou. É, acho que é capaz. E quando é que vai? Anjo da Guarda. A Cris Ruffier tá aqui. Cris Ruffier e a Globossat, que confiaram no Back Studios pra essa série, ela tá dizendo aqui, ó. Anjo da Guarda. E a Laís Macedo tá aqui dizendo também Anjo da Guarda. E ela dublava. Lembra? Ela era anja, não era? Também, a Laís? Ela era o que o Marcelo fazia quando era guaxinim e virou, foi transformado numa anja, né? Lá. Não sei se tá certa anja, mas enfim. Um anjo. Aí era a Laís, é. É. E, nossa, foi muito legal aquilo, foi muito bacana. E aí, isso foi 2011, 2011, pra 12. E aí, depois, em 2015, veio Ladybug. Ladybug, é, a gente já tava com... A gente já tinha muita coisa feita pro Gloob. A gente surgiu junto com o Gloob, a dublagem do Back Studio. A gente, no Back Studio, a gente já tinha, na ocasião, aula de dublagem e audiodescrição pra TV Globo. E aí, chegou o momento que a gente falou, acho que a gente tá preparado pra ter dublagem agora. E, assim, é uma... Chegar nesse momento e dizer, acho que estamos preparados pra fazer dublagem, é... Acho que estamos preparados pra viver, respirar, a cada momento, a produção de dublagem. Porque, realmente, assim, o dublador, que vocês, por exemplo, vocês... Eu tenho certeza, a agenda é cheia de segunda a sábado. Sábado, se vocês quiserem. Agora, vocês não têm tempo pra respirar. Mas eu tô dizendo com relação a produzir todo o processo da dublagem, né? Todo... É muito complicado. Então, assim, não é que seja complicado, é trabalhoso. Sim. Porque são muitos, muitos detalhes, muitos detalhes mesmo. E aí, quando a gente falou que tava preparado, o Gloob, por coincidência, ou não, estava surgindo. E aí, a Cris Rufier, a equipe toda lá do Gloob, a Paulinha, coisa linda, Paulinha, não sei se ela tá aí. Paulinha sempre ajudou demais a gente nesse sentido de confiar, de ajudar no que preciso for, tal, é... E aí, eles mandaram o Anjo da Guarda, o Ingenit, depois a Ariol, depois um monte de coisa, e a gente ficou... E aí foi. Gloob, 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 chegou o Ladybug pra amarrar ainda mais esse sucesso aí do Gloob. E... Foi a primeira produção que vocês fizeram do Gloob? Porque eu lembro que tinha uma outra, né? Anjo da Guarda foi, depois foi a Ariol. A Anjo da Guarda já era Gloob? Era, foi a primeira. Ah, entendi. Foi justamente essa. Bom, Ian, meu querido, você quer fazer alguma consideração antes da gente chamar o próximo convidado? Eram 20 minutinhos que a gente tinha falado pro Ian, mas pode passar se quiser. Só agradecer mesmo. Obrigado aí pelo convite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Saudade de vocês. Saudade também. Saudade demais. Tem mais de um ano que a gente vai ver, né? Saudade de perturbar o vivo, né? Mas é isso aí, gente. Um beijão. Obrigada, querido. Beijo, meu irmão. Valeu, amigo. Tchau, gente. A gente não esquece. Foi tua primeira live mesmo? Foi. No Instagram foi. Que honra, cara. Que honra nossa. Que honra pra mim, pô. Que honra nossa, pô. Que isso. Que honra nossa. Quando eu convidei, ele logo topou na hora. Foi o primeiro que a gente falou. Não tem como falar não pra tia, né? Não tem como. Pra tia, ela vai te ficar agora. Beijo, gente. Beijo, lezito. Você sabe sair? Eu saio daqui, gente. Eu vou te tirar. Valeu. Beijo. Aperta no X, cara. Bloqueia o celular. Zero contato com o Instagram, coitada. Ian, muito gente boa. Vamos ler alguns contatos aqui. A Cris lembrou do Léo. Pô, Léo Pimenta. Maravilhoso do Globo. Galera toda do Globo. É incrível, gente. O que eles... Cara, o que eles fazem ali? Rodrigo Antas. Oi, detesto dublagem. Assisto tudo legendado. E aí? O que vocês me dizem dessa frase? Ai, ai. É isso. Isto é um sacana. Ele é dublador, tá, gente? Rodrigo Antas. Ele faz alguém também, não faz? Ele faz alguém do Miraculous. É, o Rodrigo fez uma participação pequena, assim. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha falado o nome dele. Eu esqueci quem era. Ele fez uma participação. Acho que em breve já dá pra participar mais. Eu fico nessa, né, gente? De... De pensar quem pode entrar. É... Assim que eu conseguir achar ele aqui. Ah, aqui. Rodrigo. Jalil. 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 Eu lembro. Eu lembro do Jalil. De vez em quando entra. Bom... Estão pedindo pra gente falar Zerô. Mas Zerô é no final, gente. É que quando acaba. É, Zerô tem que ser no final. É. E o que vocês acharam do Zerô quando ele chegou? Quando esse bordão chegou? Hum... Pode falar. Eu tive um preconceito grande com o Zerô. Eu também. Mas depois eu me acostumei. Eu também. Eu lembro de passar o olho naquilo ali e eu falar... Maíra, é isso mesmo? Não, mas antes de você passar o olho ali, eu já tinha lutado pela substituição do Zerô. Mas eu não consegui. Não consegui. É, eu lembro. E eles... E acabou que eles acertaram, na minha opinião. Pois é. Hoje. Eu acho... Assim como quando começou o... Como é que a gente fala... Eu vou lembrar daqui a pouco qual era o exemplo, a analogia que eu ia fazer. Mas enfim. Porque a gente não estava acostumado. E aí, de repente, Zerô. 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 Ficou. Zerô. Ficou pra gente. Pode crer. Foi bom. Foi acertado. Achei... Não sabia o que ia ser. Sem querer, querendo, arrasou. É. E funcionou, né? Pegou. Sim. É... Eu vou chamar aqui... Peraí. Uma pessoa... Ó. Eu vi o comentário de alguém aqui que falou que lá em Portugal não é Zerô. É Bom Trabalho. Bom Trabalho? Bom Trabalho. É. Mas era mais Zerô. Como é que encaixa? Bom Trabalho. Zerô. É. Nossa. Porque o inglês pra gente é Pound It. Pound It. Tipo assim... É bem rapidinho. Bom Trabalho. Pound It. Pound It. Bom Trabalho. De repente dá. De repente dá. Falou rapidinho, vai. A Flora, Paulita. Só vejo lindezas. Ah. Um beijo pra Flora. Beijo, Flora. Beijo, Flora. Legal. É. Poxa vida. Que ouro. Eu ia falar uma coisa. Eu esqueço toda hora o que eu ia falar. Caramba. É. Vou chamar aqui uma das dubladoras também. Ela é atriz, dubladora, apresentadora, youtuber, influencer. Ela é fera demais. Ela é maravilhosa. Tem que entender. Real. E sou fã, sou madrinha. Ela me chama de Maidrinha. Maidrinha. Quando essa convidada chegou no Rio de Janeiro pra fazer o meu curso. Ela não morava no Rio de Janeiro. Ela chegou pra fazer meu curso no primeiro dia. Eu falei. Que isso? Nunca vi. Pensei. Gente, essa garota leva jeito. E aí ela arrebentou. E eu falei. Se mudar pro Rio é comigo, hein? Falei com a família. E não é que se mudaram. Ela tinha 16 aninhos. Tô chamando aqui. Estamos aguardando. Eu falei que devia ser. Ó o Rafa. Tiktoker. É tiktoker também ela. É também tiktoker? É tiktoker. Eu não sabia. Pessoal no chat tá chutando errado. Tá chutando errado. Não é o Briggs. Né? Não é o Briggs. Não, não é o Briggs. Ele não me chama de Maidrinha. Quando eu entrei, ele já estava. Quando eu entrei na viagem. Ele já estava aguardando a nossa... Ó a Raíssa aí. Raíssa da produção do Beck. Ah, Raíssa. Visc. Obrigada. Ah, Raíssa. Ó, a gente conseguiu já fechar a tabela do... Brincadeira. Trabalhando. Tábado à noite. Mas... É o que tem. Coroner. Tá, Raíssa. A gente já conseguiu. Que inclusive é a Laís quem dirige essa série que eu tô falando com a Raíssa que a gente conseguiu fechar e ela, ela convidada que eu tô tentando chamar, eu tinha falado que ia chamar ela umas nove horas, são dois pras nove, ela ainda... Ó. Ela falou que não apareceu aí o convite. Aguardando o Laís mais cedo. Não conseguiu. Não tá conseguindo. Não tá conseguindo. Será que se ela te mandar... Laís mais tarde, então. Tipo, a solicitação? Não consegue. É... Consegue aí, Lala. Tenta aí. Ou qualquer coisa fecha o aplicativo também e volta. Que às vezes... Que o meu também tava fazendo isso. Tava travadão. É a Laís Macedo. É isso aí. Eu sou o Miracular. Laís... Ó, essa frase da Raíssa é boa. Deus é produtor. Sabe quando tudo... Você acha que vai dar errado. Tudo... Ó, Duda voltou. Sabe quando vai... Ai, meu Deus do céu. A gente não tá conseguindo. Como é que vai ser? O prazo tá expirando. Bó, bó, bó. E pum. Tudo dá certo. Aí vem a Raíssa. Deus é produtor. Bom, a Laís ainda não tá conseguindo. Eu vou inverter. Deixa eu ver aqui se a próxima convidada tá... Tá bom, Lala? Eu vou ver se a próxima entra. Se não, eu saio e volto. Não, não é legal sair e voltar, né? É, fica ruim. Eu que sou aqui é... Você que tá rosteando aqui a parada. É, pois é. Eu vou... Ó, a próxima dubladora de Miraculous, que eu vou chamar, ela é atriz, dubladora, youtuber, influencer. No Instagram, ela tem mais de 300 mil seguidores. Vamos ver se ela entra aí. Agora, chamando... Quem é, gente? Quem é? Chute-se. Quem é? Todo mundo chutando aí nos comentários. Quem vem agora? Conseguiram botar? Vou... Eu tô chamando. É muito amiga da Marinette, da Ladybug. Fiel escudeira. Fiel escudeira. Ah, o Rodrigo Antas. Na live, a Laís deveria ter chegado mais cedo. Rodrigo sempre tem uma piadinha. Nossa senhora. Gente, eu acho que o problema é aqui. Porque eu tô chamando a próxima e a próxima não vem também. Poxa. Por que que não tenta a própria convidada, né? Pedir pra entrar, não sei. Isabel e Cunha. Isabel e Cunha, venha. Tente aí. Pede pra entrar. Sai e volta. Quando você voltar, vai te falar. Pedir pra participar. Clicou ali. Ensinando o padre a reza a mesa. Será que vai rolar? A Isabel... Agora vai, hein? A Isabel começou... Fez o teste. Ela tinha 11 anos de idade. Quando ela fez o teste pra TIC. Ticou lá. Toda timidazinha. Petitinha. Vocês adicionariam fãs na live? Dá pra solicitar. Eu pensei sim. Eu pensei. Quem tá me perguntando aqui é o Miraculous Miraculous Fan Club. Eu pensei sim. Mas a gente não vai ter tempo hábil hoje. A gente pode fazer uma só com os fãs. A Isabel pediu solicitação. Acho que agora vai, hein? Não. Ela pediu, mas não apareceu aqui pra mim. Olha, gente. Isso está me cheirando. Sabe o quê? Boicote. Boicote. Isso daí deve ser coisa do Rockmoth, cara. Com certeza. Ele quer que alguém fique aqui. É furioso. Pra alguém ser apomatizada. Será? Cara, só pode. Por quê? Cara, será que se um de nós aqui, tipo, eu e a Jéssica sairmos, será que você consegue chamar e encaixar os quatro depois? Dá uma caída, então. Deixa eu tentar. Mas aí depois... Aí você que não consegue entrar? É, mas aí... Se eu já escolhi a dubladora da Zoe, ué, já a Zoe é a Luísa Viotti. Né? Deve ser alguém que entrou depois. Antes de... Depois de você falar. Boicote, Lala. Tá vendo? Deixa eu tentar aqui. Porque a coisa eu tento voltar pra cá, não sei. Tá bom. Só um instante. É engraçado. Pra mim, aparece como se a Isabelle estivesse aqui na sala. Tipo assim, eu clico aqui em cima, aparece como se a Isabelle estivesse na sala da live. Sim. Mas não tá... É, não tá... Tenta... Pra mim, pra mim. Você consegue tirar ela, de repente? E chamar de novo? Cancelei. Aí agora eu vou convidar de novo. Isabelle... Entre... Dá uma caída, então. Tenho pena de dar uma caída. São 750 pessoas aqui. É, eu acho que é só você que consegue chamar. Não tem nenhuma opção pra mim, pelo menos. Não. Só o rosto mesmo. Bom, gente. Eu acho que... Acho que não sobrou. Vamos fazer uma parte 2 dessa live. Eu queria muito que a Isabelle contasse. Realmente é muito fofinha, dublando a tique. Atualmente a gente tem que... Que fazer um trabalho. Isabelle tá esquecendo da voz. E eu acho muito fofinho. Eu vi um vídeo dela, da Isabelle Cunha, no canal dela. E ela usou uma expressão interessante. Ela se ouve e se imita. Né? Ela... Deixa eu... Wi-Fi. Eu tô colocando agora no... Tô colocando agora aqui. E... Porque ela já não tem mais aquela voz da Tique. Né? Né? De seis anos atrás. É. Ela tá com 17, né? E aí... Eu falei, Isabelle, e agora? Será que dá? Vamos tentar. A cada temporada, né? Dá, dá. Vamos lá. A Isabelle tá esquecendo da voz. E aí, no vídeo dela do canal, agora... Eu acho que é recente o vídeo. Eu assisti antes de ontem. Ela fala... Ah, eu tenho que me imitar. Eu tenho que... Eu ouço como eu fazia, sempre antes de dublar. E aí, eu lembro e me imito. E outro dia... Uma técnica. Outro dia, eu vi a Manu, minha filha, fazendo uma coisa parecida. Porque ela dublava no Desventuras em Série, a Manu, dublava a Sunny, que é o bebê. Que é... Né? Ela tem dois aninhos, a Sunny, por aí. E a Manu fazia... Se a gente deu algum spoiler, eu peço desculpa, porque estão me informando aqui que eu acho que sim. É... Acho que eu não vou nem salvar a live. Porque, enfim... Tô achando que eu dei algum spoiler. Deixa eu chamar o Fabrício. Quer fechar e abrir outra? Que eu acho que é mais capaz de conseguir chamar o resto da galera. Deixa eu ver se o Fabrício consegue entrar agora. Mas a... Eu tava falando da Manu, né? Na Sunny. Aí o Fabrício entrou, normalmente. É. Que estranho. Cara, o problema é que se as pessoas não querem entrar, estão de desculpinha. Tadinha da Isabelle. Você tava ouvindo, né, Fab? Você tava ouvindo, né? Quer dizer, eu dei uma saída e voltei a ouvir. Eu fiquei um tempo sem... Porque tem um... Enfim, o tempo deu fechar o app e voltar. Pra conseguir acessar. E a voz da Tique, né? Pra... Da... Isabelle Cunha. Pra conseguir fazer ainda. Ela diz que se imita. Ela diz que assiste como era e aí joga pra cabeça, né? A voz vai pra... E a Manu dublando a Sunny. Ela dublou com quatro anos. Agora a Manu tá com seis anos. E ela não... O jeitinho, a voz... Já tudo mudou. Aí ela... Ela... Quando a gente tá vendo a série... A série já... A Desventuras em série, né? Já acabou. E não tem mais renovação. Não tem mais gravação. Mas ela assiste sempre. Já a quinta vez que ela tá assistindo. Ai, que legal. E aí ela fala... Ouve e fala igual. Porque se ela falasse como ela, mesmo agora, ia ficar totalmente diferente. Eu vou tentar só mais uma vez aqui. Senão a gente faz uma segunda... Vou tentar a Laís de novo. Senão a gente faz uma segunda live de Ladybug. Tá bom? Inclusive, pessoal do fã-clube. Inclusive com vocês. Com algumas pessoas. Nessa segunda live. Seria muito maneiro. Seria muito maneiro. Eu tinha pensado nisso. Só que como a gente já tinha divulgado que iam ter os dubladores. E essa live não pode ficar também gigante. Porque temos filho pra criar. Sono pra dormir. Angélica Borges. A Angélica faz a Nátaly. Traz a Angélica Borges. Se você conseguir. Marcelo Garcia. Duas pessoas. Angélica Borges e Marcelo Garcia. Se vocês conseguirem trazer pra lá. Esse é o desafio. Falei a mesma coisa. O Marcelo, talvez, pra Manu. Talvez a Manu consiga alguma coisa com o Marcelo. Talvez. Porque a Manu conseguiu fazer eu abrir. O Instagram. O Instagram. É. Porque ela disse que se eu abrisse. Ele era fechado. Se eu abrisse. Ela ia ter mais audiência. Porque ela tem. Que maravilhoso. Gente, ó. Arroba no mundo da underline Manu. É incrível. Ela tem seis anos. Ela dubla. Ela faz. Tem o canal no YouTube chamado No Mundo da Manu. E ela quer crescer. E ela, mamãe, presta atenção. Se você abrir. Muito sério. Muito sério, mamãe. O Instagram. Você vai me ajudar. Então, ó. Tô aqui. Não é no meu. É no do Back Studios. Ajudando a pobre criança que quer crescer. Por favor, ajudem também. Ela já tá com seis mil inscritos. Mais de seis mil inscritos. Olha só. Isso aí. E ela quer. E ela. Ah, isso é uma coisa interessante sobre Ladybug. Ela me ajuda a fazer o controle de qualidade. Ela é a primeira criança a assistir. Assistir. É. A primeira criança a assistir. Já que a gente não tá conseguindo fazer, trazer convidada, a Laís também não conseguiu entrar. Podia chamar aqui a Maíra. Ah, Maíra. A Maíra já tá aí. A Manu. Deixa eu ver se por acaso ela topa vir aqui do meu lado rapidamente. E aí ela vai contar. Porque ela me ajuda mesmo a fazer o controle de qualidade. Porque o que acontece? A gente tem todas as etapas. E depois a gente tem revisão. A gente tem controle de qualidade. Checar. Quer dizer. Revisão. Retakes. Que são os concertos, né? Por algum motivo. Seja por problema de mix. Seja por pronúncia que acabou saindo sem que a gente tivesse notado. Por isso tem a revisão, né? E aí ela. Eu vou. Primeiro eu assisto. No original ela não dá muita bola. No original ela só chega perto e fala. E aí? Tá legal esse? Eu falo. Tá. E aí depois quando eu tô dirigindo ela vem também. Porque agora a gente tá em casa, né? Tá todo mundo que tá fazendo Ladybug de casa. Todo mundo não. Minto. Tem algumas pessoas no elenco. Poucas pessoas. Mas que não tem home studio, né? E que tão gravando presencialmente. A gente aluga a Alcateia. Pra gravar. Mas eu tô sempre dirigindo de casa. Nesse período. Então ela chega do meu lado. E fala. Deixa eu ouvir. Quem é? Quem é? Deixa eu ouvir. Ah, que legal. E tal. E depois. Que tá tudo pronto. A gente vai fazer o controle de qualidade. Aí eu falo. Vou fazer CQ do Ladybug. Quer ver? Quero. Bota a cadeirinha do meu lado. E aí eu dou o play antes de eu mandar pro cliente. Ela não conta pra ninguém. Não filma, não fotografa de forma alguma. E me ajuda muito. Porque ela fala. Mamãe, você entendeu o que ele disse ali? Falo. Não, acho que não. Vou voltar. Ah lá. Tá embolado. Tá embolado, Manu. Você tem razão. Aí peça o meu take. Manuzinha consciente. Às vezes ajuda a escalar também. Assim, dá ideias, né? Muitas vezes eu uso as ideias dela. Ela já perguntou como quem não quer nada. Que dia eu vou poder dar um cuame pra ela dublar. Né? Aguarde, minha filha. Aguarde. Tem mais algumas temporadas aí. É. Aguarde. Não é porque é filha da diretora que pode tudo, não. Aguarde. O próprio bannerzinho de divulgação dessa live aqui. E ela consertou um erro gravíssimo. Que ninguém tinha percebido. Pois é. Conta. Melhor você contar. Conta você. Conta você. A Maíra me mandou o bannerzinho. Que ela postou no Instagram do Beck. Eu compartilhei. A Jéssica também compartilhou. E aí tava na cara da Maíra no meio. A minha cara de um lado. E da Jéssica do outro. Só que a minha cara tava embaixo do corpo da Ladybug. E a cara da Jéssica tava embaixo do corpo do Cat Noir. E todo mundo respondeu. Ela mandou pra mim. Todo mundo. Aprovadíssimo. Não, Maíra. Pô, beleza. Show. Bora, é isso. Perfeito. A Jéssica também e tal. Aí, Maíra veio falar comigo. Menino, você sabe o que é Manu? Ela falou. Ela falou. Ué, mas o Fabrício não devia estar embaixo do Cat Noir. E a Jéssica embaixo da Ladybug. E ninguém tinha reparado. É. Aí bate aquele. Caraca. Com certeza. Como assim? É criança de seis anos. Ela falou. A Ana é a designer maravilhosa, né? E aí ela falou. Mãe, a Ana... É, ficou legal. Ela tem muita parcimônia ao apontar algum erro, sabe? Eu acho isso bonitinho. Ela olhou e falou. É, tá bonito. Mas eu acho que a Ana errou, mamãe. Não deveria. A Jéssica não deveria estar embaixo da figura da Ladybug. Vocês não sabem o que ela falou depois, o Fabrício e Jéssica. E, pessoal, eu falei. Manu, você mandou bem, hein? Você arrasou ajudando a gente lá naquele. Ela falou. É, mamãe. Mas eu fiquei na dúvida se era erro mesmo ou se era... Aí ela ficou procurando a palavra. Eu falei. Aí ela... Ah, é estilo. Sabe? Estilo. Porque as pessoas hoje em dia fazem, assim, umas coisas diferentes por estilo. Aí eu falei. Concepção, né? Que barato. É uma concepção. É. Aí eu fiquei na dúvida se era isso ou se era erro. Eu falei, não. Que barato. Manu não vai poder... Ah, Nubi. A Nubi, a mãe da Laís aí. Manu, princesa da dublagem. É... Deixa eu ver aqui se... Eu vou tentar a Isabelle Cunha de novo. Senão a gente vai encerrar essa live. Você não quer tentar reiniciar com as duas? Não. Não sei. Não sei o que sei. Acho... Agora eu vou. Então, de repente, chama uma delas primeiro. Depois a gente. Mas será que os 711... Se os 711, 12, 7, me garantirem que vão voltar 12 de novo. Aí eu faço isso. Não, a galera vai voltar. Os milagros que a gente tá aí. A galera com certeza volta. Tá todo mundo querendo ver a Laís e a Isabelle. Com certeza vão voltar. Já chamamos de novo a Isabelle. Não tá rolando? Nada. Você tentou chamar quando eu saí? E também não rolou? Sim. Olha só. Você tá super tranquilo e... Puts. Pois é. Você não tem que sair nunca. A Manu não dubla a Manon, Rick. A Manu não dubla nada no Ladybug. Ela bem que quer. Mas foi como eu disse. Não é bem assim. Ela bem que quer é bom. Não é super quer. Não é bem assim. Filha da diretora. Tem esse nepotismo aí todo, não. Aí, ó. Tá geral falando que volta, Maíra. Aí fica a tua decisão. Tá. Vamos tentar, então. Vou encerrar e voltar e... Então tá, hein? Combinado. E chamar a Isabelle primeiro, tá? Chamo a Isabelle e vou chamando vocês dois na sequência. Beleza. Show. A gente não vai, não, Fabrício, salvar essa live? Todo mundo. É contigo. É contigo. Tá bom. Fica a seu critério. Ó, gente. Voltamos em... 30 segundos. Salva a live. Salva. Fala zerou. Não zerou ainda. Não, calma. Não zerou. Calma. Se não vai... Se não vai... Calma. Ainda não zerou. Não zerou. Tá chegando um monte de solicitação pra participar. Sério? Um monte. É. De outras pessoas que hoje a gente não vai conseguir chamar. Mas é que... Por que não chega da Isabelle? Cunha, meu Deus do céu. Gente, que legal. Tem as perguntas. Mas vamos lá. Vamos fazer essa estratégia, então. Tá? Conta até 30 aí. Até já.